E o que é a AliExpress? Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar. Alguém... Pode, por favor, levantar a mão quem já comprou na AliExpress? Obrigado. Obrigado, gente. Você tem que perguntar quem ainda não comprou na AliExpress. Alguém ainda não comprou, mas conhece a AliExpress? Não comprou por algum motivo? Uau, bastante também. Espero que depois dessa apresentação vocês fiquem com um pouco mais de vontade de comprar. Vocês não entenderam o porquê. Bom, rapidamente sobre a AliExpress. Ele tem cinco anos. A gente comemorou cinco anos agora, recentemente, em abril. Como eu falei, é uma plataforma de varejo, B2C, para consumidores do mundo. Uma informação rápida. A maioria dos vendedores, sim, são da China, mas isso não é limitação. E acho que o que todo mundo conhece da AliExpress, com certeza, é a grande variedade de produtos. São milhões e milhões de produtos disponíveis a preços atrativos. O site é global. Começou com o inglês apenas, mas, devido ao crescimento, já tem em vários idiomas locais, como o português brasileiro. Para vocês terem uma noção de tamanho, nos últimos 12 meses, gerou aproximadamente 4,5 bilhões de dólares em GMV, como ele falou. E como o Léo colocou super bem, tem crescido rapidamente em número de acessos e tudo. Em Alexa e SimilarWeb, a gente pode ver que em ranking global, o WWW, já chegou ao top 25, e no Brasil já chegou entre os top 10, tranquilamente. E, só para ter uma ordem de grandeza, do AliExpress apenas, a gente tem centenas de milhares de encomendas por dia. Pedidos fechados. Bom, em falar um pouquinho do AliExpress, todo mundo já conhece um pouco, mas, assim, acho que é interessante ressaltar as principais características dele. Como uma plataforma global, a gente visa atender o mundo todo, principalmente o Brasil aqui, claro. Mas, a gente tem formas de pagamento convenientes, lógico, todas as principais formas de pagamento do mundo. Então, tem várias aqui que nem eu conhecia antes de ir para a China. Mas, a gente também tenta localizar muito as formas de pagamento. Então, para o Brasil, com certeza, boleto é uma coisa muito importante, transferência bancária, etc. Como o Alex falou, a gente tem usuários no mundo todo, então, nos 190 países. E, para isso, para atender isso de uma forma mais eficiente, a gente faz parte da UPU, da Universal Postal Union. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma gama de logística para oferecer para os vendedores. Os vendedores podem escolher qual a melhor forma que eles querem entregar para o consumidor final. Rapidamente, ainda, a proteção ao consumidor, acho que é uma ferramenta muito interessante, que, como eu falei, espero que até o final da apresentação, vocês tenham um pouco mais de interesse em comprar. Ela é uma ferramenta que garante ao consumidor, protege a sua compra do clique à sua entrega. Então, ela garante um reembolso parcial ou até total, se você não ficar satisfeito, se não cumprir os prazos, etc. Existem uma série de regras, mas, assim, a gente planejou a plataforma para melhor atender vocês. E aí, também, outra ferramenta para o consumidor final, o sistema de feedback e classificação, onde você pode ver a classificação tanto dos produtos, quanto dos vendedores, entender melhor, assim, a avaliação deles. Então, pelo produto, você pode ver quantas pessoas acabaram comprando, o comentário das pessoas sobre o produto, para poder fazer uma compra mais eficiente. O AliExpress para o Brasil. Uma coisa interessante, o brasileiro nunca se limitou pelo inglês, começou a comprar antes mesmo do site português. E isso foi muito interessante para a gente, que a gente viu grande potencial no Brasil. Mas, em 2013, a gente resolveu traduzir inteiramente para o português na língua nativa. A presença social tem crescido bastante, graças aos consumidores, com certeza. Hoje, a gente fala por volta de 4,6 milhões de fãs no Facebook. Métodos de pagamento, como a gente comentou, mais locais, mas acho que o que vale ressaltar aqui, com certeza, é a parceria que a gente fez com a Visa para fazer um cartão pré-pago internacional. Acho que a gente sabe que o consumidor brasileiro, tem muita gente que tem dificuldade, tem um pouco mais de dificuldade de acesso ao cartão internacional. E como a nossa plataforma é global, infelizmente, por enquanto, a gente só aceita o internacional, essa foi uma solução bem localizada para ajudar esse pessoal. Em termos de logística, o que a gente tem feito para melhorar bastante essa experiência é o memorando de entendimento. Acho que isso, o mais interessante, não foi pelo AliExpress, é pelo grupo, depois o Alex vai comentar mais um pouco, mas o memorando de entendimento com o Correios praticamente quer dizer que a gente vai trabalhar juntos para sempre chegar em uma solução melhor, mais eficiente possível, tentar otimizar todo esse processo. Uma coisa bem interessante, no ano passado, a gente fez o primeiro festival de compras, é uma data característica que tem na China, e acho que para cá todo mundo conhece Black Friday, mas não conhece o Double Eleven, como a gente chama, que é o festival de compras. E os números são bem impressionantes, eu não tenho todos de cor, mas foram milhões e milhões de produtos a mais de 50% de desconto nesse dia, e a gente pode falar, inclusive, que acho que é o dia mais... não sei a palavra certa... a data que mais se vendeu, talvez. E eu vou falar um pouquinho agora de esforços, localização de esforços do site que era global, que é global, mas para focar um pouco mais para atender a demanda brasileira. Mas por quê? Como eu falei, desde 2012, o Brasil está entre top 3 do AliExpress, em termos de compra. Então, isso chamou muita atenção da gente, e com certeza, acho que chama a atenção deles para investir mais e mais no mercado brasileiro. As principais categorias de compra, não sei se todo mundo já comprou alguma coisa desse tipo, mas moda e acessórios, celulares e acessórios também, beleza e saúde, esporte e lazer, e joias e relógios. Que, assim, acho que uma informação bem válida, acompanha bem a tendência mundial isso. Acho que o povo brasileiro, eles sabem comprar já no e-commerce. . 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